Fala pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais do Osilegista. Pessoal, todo mundo sabe que a construção civil evolui muito rápido e o profissional da construção, como eu e você, tem que estar sempre antenado pegando as novidades do mercado para aplicar no seu dia a dia. Se você é um profissional da construção civil, de qualquer área, mas especialmente do acabamento, que quer se especializar no assentamento de pisos e revestimentos, como preparar contrapiso e como fazer a melhor paginação nos seus ambientes, você não pode perder a terceira Feira de Profissionais da Obra Max. Essa terceira edição da Feira de Profissionais da Obra Max, neste ano vai ser totalmente online e gratuito para você participar e aprender muita coisa. Pessoal, serão nos dias, anotei aqui, 10, 11, 12, 13 e 14 de novembro, vários cursos, várias palestras, totalmente online, para você, em qualquer parte do Brasil, assistir as lives, de onde você estiver, com muito conhecimento para você aprimorar as suas técnicas de assentamento, de construção no geral. Então, você que está em qualquer parte do Brasil, não pode perder a terceira Feira de Profissionais da Obra Max, que vai ser realizado dos dias 10 a 14 de novembro, totalmente online e gratuito, você não pode perder. Eu vou estar lá assistindo as lives também, vou estar participando e espero que você esteja lá comigo, beleza, pessoal? Lembrando, quem participar do evento, no final dos cursos, terá um certificado de participação também. Então, pessoal, uma oportunidade dessa, você não pode deixar passar, beleza? Terceira Feira de Profissionais da Obra Max, do dia 10 ao dia 14, totalmente online, gratuito, você pode assistir de qualquer parte, absorver conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, pessoal, eu vou deixar o link da Obra Max, aonde você pode entrar do dia 10 ao dia 14, entrar por esse link, acessar as lives, participar e depois receber seu certificado. Então, vai estar tudo na descrição aqui embaixo, o link, tudo explicadinho, as datas também, para você não perder, deixar agendado aí, anotado para você não perder aí as lives da Obra Max, que vai ser muito bom, muito conhecimento. A Obra Max sempre está trazendo novidades e evoluções aí para os profissionais da área, por meio de palestras, orientações, cursos e muito mais. Então, pessoal, não perca, vem comigo lá dos dias 10 ao dia 14, no site da Obra Max, a gente vai ter aí as lives, beleza? Valeu, pessoal, um abraço. Fui! Fui! Obrigado.